Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein? Claro, né? A nossa tarde vai ser um show aqui, porque hoje, presta atenção, hein? Está top! Os convidados maravilhosos, eu tenho certeza, que são pautas super interessantes que você que está em casa vai ficar ligadinho, então presta atenção. Já avisa a prima, amiga, colega, vizinha que o programa começou e olha só comigo os convidados de hoje. Ó, empreendedorismo feminino, mesa posta, vamos aprender qual é o certo, como que é bacana, como que é elegante receber aí na sua casa, fazer aquele jantazinho, fazer aquele almoço, até mesmo café da manhã, como preparar uma mesa, né? Porque hoje a mesa posta é o sucesso. E ela vai explicar tudinho pra gente, a Fê Cordeiro, que é empresária, ensinando altas dicas pra todas nós. E também, olha só, entenda o mundo pelo olhar de uma criança, gente, é muito importante, tá? Até uma Abraão vai explicar pra gente, ela é idealizadora da educação neuroconsciente, e a gente vai aprender, conhecer um pouquinho mais a visão das crianças, né? O nosso olhar de mãe, de adulto, às vezes, pode ser muito diferente do que essa criança quer passar pra gente. Então, fica antenada. Por isso que eu vou deixar o telefone liberado, tá? A partir deste momento, o telefone 2578-6000 está liberado. Pode ligar à vontade, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, tá? Porque o nosso intuito aqui é exatamente esclarecer as suas dúvidas. Olha só, adoro, gente, Teta Reilin. Teta Reilin hoje, o Tiago Fonseca, terapeuta holístico, vai explicar pra gente tudo sobre o Teta Reilin. E também, música, muita música. Ela é linda, talentosa. Juliana Valiati vai cantar, encantar a todos nós. Então, vem comigo, vamos aprender essa mesa posta, porque mesa posta é o que há, é o momento. Não é isso, Maravilhosa? Isso. Bem-vinda. Bom ter você aqui, viu? Obrigada. Zinha, me explica. Eu sei que tudo hoje a gente se fala mesa posta. O que é uma mesa posta? Quando a gente prepara com todo carinho, qual que é o diferencial da gente saber preparar essa mesa? O que é o mínimo que a gente precisa ter? Então, a mesa posta, né? Quando se fala em mesa posta, a mesa posta é frescura. Não, é frescor de amor. Então, a gente vai preparar a mesa posta com o que a gente tem em casa. No entanto, eu fiz uma mesa aqui bem simples, com ítens muito simples, com o que a gente tem em casa mesmo. As pessoas, ah, não vou fazer mesa posta, porque mesa posta é pra rico. Mesa posta é pra rico? Sim. Rico de amor, rico de zelo, né? Simplicidade não é sinônimo de desmazelo. Então, como a gente pode fazer uma mesa posta em casa? Um café da manhã é uma mesa posta. Um jantar protocolar é uma mesa posta. O que a gente tem visto hoje em dia, Nani, é a table decor. O que é a table decor? A table decor também é uma grande. É o efeito uau na mesa posta, né? Quando você chega assim, tem aquela mesa e fala, uau. Essa parada, adoro. Então, os itens a gente vai dispor na mesa, é a mesa posta. E quando a gente coloca objetos decorativos, a gente vai colocar o que a gente tem mais bonito em casa, é o efeito uau da mesa posta, né? É o efeito uau. Isso. Adorei esse efeito uau, hein? É quando você chega, uau, né? Não pode fazer uau pra nossa mesa. Uau! É o nosso chá da tarde aqui. Olha a mesa. E aqui, Nani... Aqui você pegou um básico que todo mundo tem em casa, né? Básico, básico. Isso aqui é plástico. Plástico. É um jogo americano de plástico que não custa nem mais que seis reais. E dá todo um efeito, né? Todo um efeito. Prato, Duralex, né? Os pratos Duralex antigos. Nossa, era amarelo. Diga bem. O marronzinho, o amarelo. Eu comecei a mesa assim. Mas sozinha. Família, família. Tinha aí. Você é de onde? Você é mineira? Sou mineira. Ah, sabia, gente. Mineira, Valadares. Você é de Valadares? Não acredito. Eu sou de Galileia. Albertinho! Menina, Vilas Gerais. Adorei. Eu tô vendo esse sotaque, tá muito familiar pra mim. Pequenininho, bonitinho. É, menina. Recebendo a casa, tá muito familiar pra mim esse sotaque. Que delícia. E aqui, ensina pra gente. Depois nós vamos falar desse livro maravilhoso, né? Esse livro de até dicas, assim, de um café da manhã simples. Aquele jantar de gala. Isso aqui hoje, né? Qualquer um detalhe que você coloca numa mesa é mais o carinho, né? A forma que você prepara uma mesa, né? Isso. E as portas da nossa casa é abrir o nosso coração, né? Então, quando a gente vai fazer mesa, eu não tenho nada. Tem, sim. A gente come num prato, bebe num copo. Aqui mesmo. Utilizei jogo americano que não custa nem seis reais. Prato, duralex, a gente encontra no supermercado. Isso aqui é um copo americano que a gente faz até receita com ele, né? Talheres, jogos de talheres a gente encontra avulso. Guardanapo. Precisa de ser um guardanapo de tecido? Fica mais bonita a mesa com guardanapo de tecido? Com certeza, fica muito mais bonita. Mas se eventualmente eu vou receber alguma pessoa em casa... Informal. Que não tem guardanapo de tecido, ou não gosta, né? Não sabe utilizar. A gente vai colocar um guardanapo de papel. Coloca um guardanapo bonito. Vamos lá, vamos falar. Primeiro, se a gente chega na casa de alguém, a mesa tá toda posta, toda colocada lá, tem os guardanapos lindos, maravilhosos, branquinhos, né? De tecido, de linho, e você tá com aquele batom vermelho, quase escorrendo. O que você faz se você não vê na mesa um guardanapo de papel? Você é deselegante, é elegante você pedir um guardanapo de papel ou não? Ótima pergunta, né? Tem muitas pessoas que falam, e aí, eu vou manchar, eu vou borrar o guardanapo da... Ela vai lembrar de você pro resto da vida. Então, o que que faz? Uma convidada elegante, ela jamais se senta à mesa com excesso de batom. O que que ela faz? Ela vai no lavabo, ela retira o excesso, e ela vai se sentar à mesa. E o guardanapo de tecido é decorativo? Não. É pra usar. Coloca no colo. Não é pra esfregar a boca, não. Não. Não é pra esfregar, não. É delicadeza. Isso, sutileza, né? A etiqueta, ela é gentil, ela é delicada, né? Não é. Então, você vai colocar, né? Assim, quando você for beber um líquido, por exemplo, antes de beber... Borra o copo. Limpa o guardanapo, limpa na boca no guardanapo. E se você tira o guardanapo, o excesso de batom, você não vai barrar. Não vai ficar melando, né? Não vai. O copo sempre vai ficar bonito. Não é copo melado, guardanapo sujo. É triste. É triste. É triste. Eu já recebi convidados na minha casa. Sem brincadeira, eu não li com isso não, gente. Mas assim, de pegar o suplá, de repente, quando eu tô olhando, tá todo mundo com a comida dentro do suplá. Tava uma beleza. Mas aí, nesse caso, que as pessoas não sabem, a gente vai fazer uma mesinha mais simples. Mas tava simples, menina. Tava na Bahia. Você quer o quê? Pé na areia. É que eles confundiram que tava tudo colorido. Pegaram tudo e falaram, mas tá bom, vamos comer aí mesmo, tá bom. O negócio tá animado. Eu vou pedir, olha, o João, nosso diretor, ele vai colocar umas imagens. E aí a gente vai também descrevendo um pouco. Porque aí dá pra explicar bem bacaninha, né? Esse é um estilo de uma mesa um pouco mais sofisticada, né? Já vai pra um lado formal. Mas explica aí os talheres aí, a posição direita e esquerda. O que é certo? O que a gente vê ali, né, das extremidades pra dentro da mesa, a gente vai ver um talher de peixe. O talher de peixe, a faca é um pouco diferenciada. Por quê? Essa faca, ela não corta o peixe. Ela separa a aposta do peixe. A gente precisa cortar o peixe. E o garfo, ele é um pouquinho menor. E nesse caso dessa mesa aí, a gente vai comer de fora pra dentro. A gente utiliza os talheres de fora pra dentro. Isso é regra sempre? Sempre. Porque a faca tá ao lado direito e o garfo à esquerda. Nós comemos com a faca sempre na mão direita e o garfo na mão esquerda. E quem treme? Quem não consegue? Nesse caso, a etiqueta, ela veio, o comportamento, ele veio pra adaptar a realidade das pessoas. E ela é extremamente gentil. Então, o que a gente faz? Se a pessoa, por exemplo, ela não consegue comer com a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda, ela vai trocar elegantemente os talheres e vai comer da forma como ela se sentir confortável. A maior das elegâncias é a que vem do coração. A gente não pode constranger as pessoas. Então, o que tiver ali, o posicionamento é linear, né? A gente tá vendo ali a taça de água, vinho tinto, vinho branco, uma taça de espumante. Quantas taças você coloca numa mesa, mínimo? Antigamente, podiam ser até cinco. Hoje em dia a gente coloca quatro. Cinco é muito, né? A tacinha de Rerês. E hoje em dia a gente coloca até quatro, mas tem necessidade de colocar as quatro? Não. Se eventualmente você não for servir... Até a mesa também? Sim. E acompanha a refeição. Então, se por exemplo, você for servir um peixe, quiser colocar uma taça de vinho branco, aí você vai acompanhar o que vai ter. Aquele ali é um pratinho de pão, então também a gente supõe que já vai ter entrada com o acompanhamento do prato de pão. A mesa, ela conversa com a gente de uma forma figurada. Essa aí. Essa aqui já é uma... Ah, tá bonita, hein? Isso. Já é uma table decor, né? A gente vê o preto. A mesa formal, ela é muito pálida, né? Ela é branca. A table decor já é mais o preto. E a gente pode, né? Colocar cores. Um cristal aí, né? Coisas. Então, hoje em dia. A mesa, ela é um hábito, mas ela se veste de tendências. Ontem eu fui na Becaso e a gente viu muitas tendências. Pátina azul, nuances douradas na mesa. Cara, é coisa maravilhosa. E o dourado tinha sumido, né? Sumido. E agora tá voltando. Voltou, tá voltando com força. Adoro dourado e a gente quase não conseguia nada. O azul é assim, é quase que unanimidade, o azul. Sério? O azul. Azul, rosa, rosa cedo. Qualquer tom de azul. Qualquer tom de azul. Qualquer tom de azul. Tons mais claros, pastéis. A gente vê tons pastéis também que fica bem bacana na mesa. E esse detalhe aqui? Vamos voltar na nossa humilde residência aqui, Amelie. Vamos lá. A nossa humilde residência aqui na nossa mesa esquérrima aqui. Esse arranjo aí eu achei maravilhoso. Então, vamos lá. Esse detalhe. Essa aqui é uma proposta de um serviço franco-americano. Por que franco-americano? Não tem como a gente colocar os alimentos aqui. Então, subentende que os alimentos vão ser servidos no aparador ou numa mesinha auxiliar. Nesse caso, a gente pode explorar o centro. Altura. A gente pode plantar uma árvore no centro da mesa? Não. Por quê? Eu preciso ver você. Enxergar, a gente tem que conversar, né? Flores perfumadas. Eu posso colocar flores perfumadas? Isso é alergia. E compromete o paladar. Então, a mesa é multissensorial. Se você colocar uma flor muito perfumada, ela vai comprometer o paladar. Então, a gente pode colocar flor permanente, arranjo permanente. Se você tiver em casa, você faz aquele apanhado no quarto, na cozinha, na sala e coloca o que você gosta. A minha mesa não são minhas regras, mas a minha mesa é o meu estilo. Então, se você tem um estilo mais clássico, né? Mineira é casa cheia. A gente gosta... Se você pudesse, eu colocaria dois aparadores em cada mesa. Eu gosto. Aparador para a sobremesa, aparador para jantar. Aparador de tudo, né? A gente gosta... E aí vem arranjo decorativo, vem coisas diferentes. E a mesa hoje, ela está se vestindo de tendências. Então, a gente pode colocar, pode brincar caixas, livros, alturas, até 30 centímetros. Você está bonito isso aí, hein? A gente pode colocar livro, caixa, livro. Esse bom gosto eu não tenho para montar a mesa. Já gosto só do detalhe. É treinável, Nani. É treinável. Criatividade é treinável. É criatividade mesmo. E esse livro? Esse livro, eu falo que ele faz parte do meu coração, né? Vamos mostrar. Mostra esse livro aqui. Dá um close aqui, ó. Ele, eu escrevi ele, né? O porquê que a gente tem que ter o hábito da mesa em casa, né? Porquê que é importante. A mesa une, né? A família. A une, a grega. Então, na simplicidade das linhas desse livro, eu apresentei a mesa de uma forma subjetiva, de uma forma que eu a enxergo. E porquê que é tão importante a gente ter mesa em casa? Porquê que é importante a gente perpetuar esse hábito? Que é um hábito que tem que ser cultivado. E em breve, estou lançando um outro livro, Infanto de Venil, chamado Meseirinha Gentileza. Essa aqui, o que tem nele? Esse aí é uma mensagem da experiência da mesa. A pessoa que ela vai fazer a mesa posta, você só vai oferecer o que você tem. Você só oferece o que você transborda. Então, você tem que entender porquê que você deve fazer a mesa. E aí está o segredo de porquê que você deve fazer a mesa. Mas você colocou com as mesas aqui dentro também? Não, não. As mesas. Depois vai ter que fazer um, né? O treinamento. Eu tenho dentro do treinamento Profissão Mesa Posta dois livros. Um que é só de mesa, só de mapa de mesa, que a gente desenvolveu 30 mapas de mesa exclusivos. Mesa de churrasco, mesa de petisco, de sorvete, japonesa, formal, informal. Mais de 30 tipos. E dentro do meu treinamento eu tenho a técnica. Aí isso aí fala mais da essência da experiência. Você prepara mais profissionais ou a pessoa que quer aprender? Como que faz? Quem quer aprender e quem quer se profissionalizar. Porque a mesa hoje, ela tem diversos tipos de áreas de atuação. Então, por exemplo, você pode contratar alguém para ir na sua casa decorar. Esse é o serviço da Personal Table Decor. Se eventualmente você quiser aprender, ser uma anfitriã preparadíssima, convidada elegante. Você vai contratar uma consultora de mesa. Ou se eventualmente você quiser ministrar cursos, palestras, workshops. Você tem que aprender o universo da mesa. Vender jogo americano, alugar peças. É uma profissional da mesa. Então, tem várias áreas de atuação. E hoje em dia é um mercado extremamente rentável. Eu sei. Direto, né? Direto a gente faz pautas e é muito bonito. O que não é legal para colocar numa mesa? Então, altura. Você falou altura, não é bacana. Objetos muito perfumados. Por exemplo, a vela. Quando você vai... Pode colocar a vela na mesa? Tem gente que é uma vela. Eu, por exemplo, tenho alergia à parafina. Aquele cheiro me ataca enxaqueca na hora. Então, nesse caso, não coloque. É, mas para uma pessoa, né? Tem que tomar cuidado. E o que acontece? Se for colocar a vela, sem ser vela perfumada. E também ter cuidado com a altura da chama da vela. Porque, às vezes, você coloca uma vela, fica incomodando o pavio. Você desvia, né? Você fica cabuleando a vela. E a vela também só à noite. Ah, mas a vela pode ser colocada de dia? Depende, né? A gente não está na fase mais de aquecer o ambiente. A vela é decorativa. Então, assim, altura, muito tumulto. Aqui a gente colocou muita coisa porque não tem alimento. E se tivesse os alimentos à mesa? O alimento ele já decora. Uma ceia de Natal é uma mesa que é o serviço à brasileira, entre aspas, que a gente chama. E os alimentos vão à mesa. Então, pode colocar travessas bonitas. E, hoje em dia, existem muitas coisas, versatilidade. A gente fez uma mesa simples aqui para mostrar. Todo mundo pode fazer mesa em casa com o que tem, né? Para não falar que mesa posta é algo limitado. Vocês viram que a minha mesa está simples, está igual a de vocês, viu, gente? Isso. Nossa mesa aqui também está bem fraquinha, viu? Vou falar para você que está em casa aí. Você pensa que é só aí na sua casa? Não, aqui também, ó. Nós juntamos aqui, fez um pupurri de coisinhas para dar um charme, né? Para dar um charme. Então, assim, a criatividade, ela vai engrandecendo. Mas a gente pode fazer mesa com suplá, jogo americano, com toalha de renda, com taças. A gente pode colocar taça Bordeaux, Borgonha, taça de fumante. A mistura as cores. Quais as cores que você gosta que fica bonito? Ai, todas do círculo cromático. A gente pode fazer combinações. A gente não sabe. Você sabe, você sabe combinar todas. Mas quem está em casa e está na dúvida. O que fica bonito? E qual a outra? Marrom e verde, azul e amarelo, o roxo e o amarelo, azul e vermelho, fica belíssimo. Preto, branco e verde, fica lindíssimo. Maravilhoso. O off-white, quando você mistura com verde e nuances de preto, fica lindo. O rosê, o rosa seco. Ai, eu adoro rosê. Ai, o rosa seco com off-white e pitadinhas de verde também fica bonito. Fica chique, hein? Ai, fica ali, vermelho. Vermelho na mesa com branco, fica maravilhoso. Fica lindíssimo. E agora, o dourado também é tendência, né? Então, nuances de... Dourado tá vindo. Dourado tá vindo com força. E se a gente vai investir pra ter, pelo menos assim, uma peça, um acessório, alguma coisa que decore, que fique bonito sempre, né? Que você vai montar uma mesa. O que você investiria pra ter? Sempre branco. Você vai investir, investe em branco. Prato branco, talher de inox, taças transparentes. Por quê? Com certeza, em casa, você vai ter alguma coisa colorida. Os talheres, as coisas mais simples. A gente não precisa colocar simples a questão de itens, mas a simplicidade no comprar. Porque, às vezes, a gente coloca um prato azul. Às vezes, você vai querer fazer um outro tipo de... Ah, eu sou encantada com azul. Mas se você compra um prato azul, um utensílio azul, vai te limitar. Então, comprar algo branco, uma tonalidade com dourado, com prata, vai fazer com que você faça mais mesas a partir desses objetos básicos, né? Se você não tem nada, investe no branco. E aquelas de altura também, que é bacana. Quantas peças que é legal também. Ali tem uma com dourado, ó. Isso. Ai, amei aquele... Lindíssimo. O âmbar ali está divino. Ali, está vendo como a mesa conversa com a gente? Ali, a gente está vendo que vai ter uma entrada. Por quê? O prato de sobremesa, ele está em cima do prato raso. E a entrada vai ser utilizada o mesmo talher, porque não tem talher de entrada. Então, a gente faz uma leitura daquela mesa ali. O âmbar também está vindo com muita força. O âmbar é lindo, né? É lindíssimo. É belíssimo. Ali o dourado na mesa, está vendo aquela folha dourada? Ali já é um estilo... E o de guardanapo, esse... O anel de guardanapo... O anelzinho. Então... Dá um chá muito diferente, né? O anel de guardanapo, ele não é um item obrigatório como suplá. Suplá também, nem mesas formais, ele é um item obrigatório. Mas dá uma vida. Com certeza. Você não tem muita coisa, né? Com certeza. Já enche, né? Fica bonito. E o anel auxilia até mesmo na decoração. Mas aí você vai colocar um anel diferente, a decoração é auxiliar. Eu tenho aqui um momento artesanato aqui no programa, e sempre vem um artesã ensinando a fazer até flores que faz para esses anéis de guardanapo. Com a flor, já fizeram com a orquídea, fica tão lindo. Belíssimo. Eu tenho uma gaveta. Olha aí. Esse é o GMDF. Esse é o corte a laser, também muito utilizado. A mesa, cada vez, vai surgindo tendências. A gente, como gosta muito de caneca, hoje em dia já está tendo a caneca com pires. Esse corte... A caneca, é? A caneca com pires. Já estão fazendo canecas com pires. Suplá de chá. Então, a mesa... E quando a gente coloca a caneca só para o café da manhã, o chá da tarde? A caneca, ela é utilizada ou no chá ou no café. Ela não é um item de mesa. No entanto, o treinamento, eu fiz uma mesa com caneca. Genuinamente, ela não tem pires. Então, a Fê, onde que eu coloco a colherzinha? A gente não sabe. A gente adapta. Mas, hoje em dia, como teve essa necessidade de ter o apoio da colherzinha, já estão fazendo caneca com pires. É tendência, também. E é bonito, né? É lindo. Eu gosto mais de caneca. Eu gosto também. Mais guia xícara, que é menosinho. O chá, eu gosto de tomar chá na caneca. Na caneca, não é? Eu como boa mineira, o povo me critica, mas eu ainda tomo leite com café, o povo quer me matar. Ah, é uma delícia. Não pode, né? Eu falei, gente, eu sou mineira, vocês não vão conseguir tirar isso. Leite, café, pão com manteiga? Não vai tirar isso da gente. Não tem como. E aqui, me diga uma coisa de detalhes aqui, as plantas. E a mistura de plantas? Tem que ter uma cautela. Que a gente colocou mais objetos, mas como a minha mesa é meu estilo, se, por exemplo, a pessoa for mais minimalista, ela não vai colocar esse tanto de coisa. E ter um bom senso, né? Porque a gente, como não pode colocar alturas, a gente pode misturar vasos. Aqui foi para poder ver, olha, vasos diferentes, flores diferentes, permanente. A gente pode colocar objetos, né? Flores permanentes à mesa? Pode. O que é a flor permanente? O artificial. Agora, se for mais sofisticado, natural, permanente, a gente não coloca. É meio complicado, não é? Mas é engraçado. Tem que estar muito esterilizado, muito limpinha, né? Porque, assim, se você tiver uma flor artificial e ela tiver com poeira, se você não tiver limpado direitinho, a pessoa vai observar. Uma dica que eu faço lá em casa é limpa vidro transparente nas flores permanentes. Não é? Fica limpinho. Tem que ter um cuidado, porque são detalhes. E essa maravilhosa ali? Ali também já é uma proposta bem interessante, né? Um dourado, com preto, com branco. Eu acho lindo. Ali sofistica muito. E se, eventualmente, não tiver flor permanente naquele caso, se quiser colocar mini escultura, objetos decorativos, passarinho, caixa-livro, se não teve, não teve condições, às vezes, naquele tempo, de comprar uma flor natural ou permanente que tem... Qual é a flor que mais usam? Rosas? Com cautela. A rosa é um pouco perfumada. Então, usando pouco. O lírio, pouco. Agora que fica muito bonito... A gente solta muito aquele pozinho dele também, né? Tem que ter comprado no dia, né? É. E pouco também, porque o lírio também é perfumado. Meu Deus. Qual que é a planta, então, a flor? Com cautela, Nani, com cautela a gente pode utilizar o lírio, a rosa, gipsofila, eu acho lindíssima. A gérbera, que é bem colorida, bem verão. Fazer uma mesa tropical com gérbera, coloca dentro do coco, um monte de gérbera, fica maravilhoso. Ah, e no coco? No coco, fica lindo. Que graça. Já visualizei, só de você falar, imaginei. É que a gérbera, o único problema dela é que o caule dele é bem molinho, né? Rapidinho ele fica... Aí você tem que colocar ela mais encaixadinha no coco ou na vazinha. Ah, eu amei. Me fala onde nós encontramos este livro maravilhoso aqui, ó. Manual pra você aí, ó, aprender a empreender, né? Porque aqui, ó, dá pra ensinar altas dicas pra você começar também uma nova profissão. Né, Fih? Isso. Esse livro, atualmente, ele tá só na loja Fê Cordeiro, na minha loja. No Instagram consegue ser direcionado. É mais breve, vai estar nos marketplaces do Brasil aí. E o treinamento, que é o meu treinamento, profissão, mesa posta, que profissionaliza as mulheres, é dia 21 de fevereiro, vão abrir vagas. Abre vagas poucas vezes no ano e vai abrir vagas agora, dia 21 de fevereiro. Convida, então, pras redes sociais. Isso, quem quiser me acompanhar, vão ser muito bem-vindas. Minha mesa sempre tem lugar pra mais um, né? Fê Cordeiro oficial, é dia 21. Abre turmas pro treinamento, profissão, mesa posta, que profissionaliza mulheres. Vai ser uma alegria ter vocês comigo. Youtube.com.br Fê Cordeiro também, que tem bastante dica de mesa, de empreendedorismo. Tem muita coisa bacana lá. Serão muito bem-vindos. Maravilhosa. Em sua homenagem, então, nós vamos convidar essa linda, que canta e encanta, tão linda, Juliana Valiati. Canta maravilhosa. Música. Eu vivo criando defeitos em outras pessoas por causa de você Pra não me apaixonar e não correr o risco de um dia te esquecer Tá ficando chato, meu presente é meu passado Tô dando fora em todo mundo e não quero esconder Faço a maior questão de você saber Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu Eu vivo criando defeitos em outras pessoas por causa de você Pra não me apaixonar e não correr o risco de um dia te esquecer Tá ficando chato, meu presente é meu passado Tô dando fora em todo mundo e não quero esconder Faço a maior questão de você saber Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu Que eu tô solteira, mas o meu coração é seu Só se eu tô namorando alguém que não me namora Mas é meu, sou meu